1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Chora, chora, a comunidade chora, a comunidade chora Quando a vela se apagar e o samba terminar Saudade não me deixe ir embora, meu peito vazio implora Que uma luz me ilumine agora, chora, chora Chora, chora, a comunidade chora A comunidade chora, 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 chora A comunidade chora, a comunidade chora Chora porque a vela se apagou, porque o samba terminou Chora, 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 a comunidade chora A comunidade chora, 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 chora A comunidade chora, a comunidade chora Quando a vela acender, quando a vela acender Eu vou cantar, meu sabadeiro, a luz que ilumina o compositor Que tenha luz, que tenha luz, que tenha luz Nos olhos teus, nos olhos teus Eu rezo pra essa chama tão preposcular Durar mais um minuto nessa hora Ah, porque senão a comunidade chora A comunidade chora Chora, chora, chora A comunidade 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 chora